Gente, começamos o Último Mundo. Uma reunião, uma reunião de mulheres bonitas, e agora? Cheguei, comecei na primeira fase. Opa, opa, morri. Piscito. 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 Bate aqui Passei Brulho Oh meu deus Até acordeu na hora E agora? Ah agora bateu Opa, opa. Rápido. Opa, opa. Opa, opa. 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 Ativar o pega. Era sua atirada, não era para a fila. Seu atirar o benefício. Vamos lá. Ô, 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 ô. Ó, ó, ó... Um, dois, 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 dois. A... 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 Meu Deus do céu! Fim de fase! Eba! A gente tá aqui pra perder a gente Pra dançar Essa foi a vez da comemoração dele, é engraçado!